Novena Maria passa na frente o oitavo dia e neste oitavo dia vamos começar com o Terço de São Bento para proteção. Terço poderoso de São Bento O Terço de São Bento é milagroso para afastar os males e perigos de nossas vidas. Sua intercessão é muito forte para vencermos as batalhas. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais. Especialmente esta graça que necessitamos a partir do pedido que te fazemos agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Primeira dezena. A Cruz Sagrada seja a minha luz. A Cruz Sagrada seja a minha luz. São Bento, rogai por nós. Segunda dezena. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Rogai por nós. Quarta dezena. Nunca me aconselhe coisas vãs. 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 São Bento, rogai por nós. Quinta dezena. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Ó Deus, vós que vos dignaste que derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o Espírito de todos os justos. Concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora manifestar o decreto para o grande conselho do carma. Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Meu próprio e amado Santo Cristo pessoal. Amado Santo Cristo pessoal de todas as evoluções da terra. Amado grande conselho do carma, em nome dos Mestres da Fraternidade Universal, de minha consciência crística eu decreto, ó conselho kármico de verdadeira justiça, mantém meu ser em sintonia contigo. Mostra-me a verdade e o que quero saber. Ajuda-me a libertar-me aqui e agora. Expanda a minha luz. Em nome de minha consciência crística, peço ao Divino Criador que limpe e transmute tudo o que precisar ser limpo e transmutado em minha vida. Agora, neste momento, pense naquilo que você entrega a esta força desse grande conselho por intercessão do poderoso Arcanjo Miguel. Pense em suas emoções, ações, pensamentos. Em nome da amada presença, eu sou em mim, do meu amado Santo Crístico pessoal. Eu agradeço por minha existência, consciência e missão de vida. Dirijo-me ao grande conselho kármico para pedir novas oportunidades, curas, proteção, iluminação, recursos emocionais, mentais e físicos. Em nome da presença divina, eu sou em nós, como seres crísticos atuantes no mundo da forma. Apelamos aos senhores do karma, por misericórdia, transmutação kármica, oportunidade, verdade e liberdade para todos os que evoluem na terra. Apelamos em favor da expansão crescente da luz interna de cada coração humano, pela concretização da vitória na luz, pela realização da vontade divina em todas as vidas. Apelamos por uma benção especial da força e poder da luz para que sejam desfeitos todo e qualquer planejamento contra o progresso e o bem-estar de todos os seres. Que essas circunstâncias nefastas, assim como os seus mentores e servidores, sejam envolvidos pelo fogo cósmico que instantaneamente consome e dissolve tudo o que não provém de Deus, trazendo a ordem cósmica a toda a vida, que assim seja. E vamos agora fazer o decreto para quebra de contratos. Decreto para quebra de contratos. Eu declare seu nome de batismo, assim denominado nesta encarnação, no pleno exercício de meu livre arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador primordial, do Espírito Santo, do Cristo Cósmico, do Arcanjo Miguel e de todos os Anjos, Arcanjos e Elohim, de todos os Grandes Mestres da Luz, em nome das Hierarquias da Luz, de todos os Comandantes Estelares do Comando Estelar, em nome dos Pleiadianos, dos Orianos, dos Arquiturianos, dos Andromedianos e de todas as Famílias Estelares da Luz, em nome de todos os Orixás, Xamãs, Elementais e de todas as Forças da Luz, Neste momento e por este meio revogo e renuncio, com toda a firmeza e certeza de meus atos, a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, todos, alianças e contratos de associação, de sociedade e de alma, feitos nesta vida, vidas passadas e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço e ou de tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião ou facção que não sejam da Luz e que não honram e respeitam a vontade do Deus da Luz e do Amor, o Deus Pai Mãe Criador Primordial como Ordem Suprema. Eu agora ordeno a todas as pessoas, entidades e seres da não-luz, encarnados ou não, que estão ligadas com esses contratos, organizações, associações, facções ou legiões, as que agora renuncio, que cessem, desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando e retirando de meu ambiente, de meu corpo físico, de todos os meus corpos etéricos e campos de energia, toda e qualquer pessoa negativa, entidade negativa, entrante, obsessor ou ser da não-luz, encarnado ou não, assim como todas as suas armas, todos os seus artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle ou limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações e encantamentos, egrégoras, símbolos, chips, implantes, larvas, formas pensamento, forças e energias semeadas por estas entidades e seus associados, com objetivos de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim, porque não autorizo a sua presença, nem sua forma de agir sobre mim e com amor envio-lhes as luzes azul, rosa e dourada do Cristo e ordeno que saiam. Então, revogo e renuncio a todos os contratos, pactos, acordos, alianças, votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos, encarnados ou não, neste ou em outros planos, mundos ou realidades, pedindo perdão e perdoando por tudo o que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, e exigindo que todos estes atos, aos quais aqui renuncio, sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, confirmado e selado pelo poder do Espírito Santo. Para assegurar isto, eu agora apelo aos meus mentores de luz, ao arcanjo Miguel, ao comando estelar, ao sagrado Espírito Shekinah e a todas as forças de hierarquias da luz, para que sejam testemunhas da dissolução de todos estes contratos, alianças, sociedades, associações, dispositivos e energias semeadas que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Peço que o Espírito Santo e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim para minha total e completa libertação de todos estes contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringem a lei do amor e a vontade de Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Pelo poder que me é concedido por Deus, Pai, Mãe e Espírito Santo, ancoro as potências de luz, abro um portal de luz consagrado por Micah, protegido pelo arcanjo Miguel e Sanate Kumara, porque eu sou Vitória, eu sou Miguel. Celo este ato com asas cósmicas de Vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, aprisionando as forças das trevas e encaminhando-as e entregando-as ao comando estelar, as hierarquias da luz e a Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Eu agora volto a garantir minha aliança através da luz e do amor com Deus, Pai, Mãe, Criador primordial e volto a dedicar meu ser por inteiro, físico, mental, emocional e espiritual, minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente à vibração do Cristo cósmico de amor e luz, dedicando meu ser à minha própria maestria ao caminho da ascensão, tanto do planeta como a minha, individual e pessoal. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo aos meus mentores e ao Cristo cósmico e a meu próprio ser superior para que façam as mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação e peço o testemunho do Espírito Santo Chequená. Eu agora declaro isto a Deus, adiante e retroativamente, que seja escrito no Livro da Vida, que assim seja. Graças a Deus está feito, está selado, está terminado e está nas mãos da luz e assim é. Eu sou luz, amor e paz. Eu sou alfa e ômega. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Maria, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. Depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém.